Para a nossa massa, eu vou estar usando 1 kg de carne 1 pacotinho de creme de cebola e um pouco de cheiro verde Somente isso Música Vamos deixar essa massa pegar o rosto, dar uma descansada por 10 minutos a 15 E depois a gente vai para a segunda etapa do recheio 10 minutos depois, eu forrei aqui com plástico filme Para eu poder colocar a carne aqui, para poder rechear e enrolar com facilidade Música Aqui eu tenho um maço de espinafre Eu não passei ele na água quente, só higienizei Cortei ele menor e não passei na água Por quê? Porque ele vai murchar na hora que ele for para o forno Tá? Dentro da carne Música E agora a gente vai enrolar o vocambola Agora eu vou usar um fiozinho De azeite Para untar o fundo da minha travessa E vamos trazer o nosso rocambole para cá A parte da emenda fica para baixo Gente, vocês têm que fechar os lados para o queijo não vazar Ó Eu fechei bem os lados Em cima Vocês viram que eu coloquei uma camada bem grossa de carne Para não vazar o recheio de dentro Agora em cima nós vamos estar colocando fatia de bacon Para não ressecar a nossa carne Agora a gente vai estar usando um papel filme Tá? A parte brilhosa para dentro E vamos levar ao forno pré-aquecido Em forno pré-aquecido baixo Para cozinhar a nossa carne Depois que cozinhar A gente vai tirar E deixá-la dourar Vamos levar ao forno 20 minutos no forno 20 minutos no forno Está pago Agora a gente vai tirar E vou colocar lá no forno novamente Para corar a nossa carne 20 minutos no forno 20 minutos no forno Obrigado.